Vamos receber Karine Pessan, que embora que é sucesso Brasil! Quando me deparo com seu olhar, sinto algo no meu coração Uma doce emoção, que não dá pra explicar Amor de alma e de coração O mistério de um amor, que me faz sonhar e realizar Todos meus desejos de amor Em todas as horas que estamos juntos Mistério de um amor, que vem pra mudar Mistério de um amor, pra completar a minha história A minha história de amor Todos os dias eu quero estar Bem perto de você pra te amar Mistério de um amor, que não sei explicar Apenas eu quero te amar O mistério de um amor, que me faz sonhar e realizar Todos meus desejos de amor Em todas as horas que estamos juntos Mistério de um amor, que vem pra mudar Mistério de um amor, pra completar a minha história A minha história de amor Todos os dias eu quero estar Bem perto de você pra te amar Mistério de um amor, que não sei explicar Apenas eu quero te amar Mistério de um amor, que não sei explicar Apenas eu quero te amar Obrigada O seu jeitinho, o seu carinho com a gente Deus abençoe muito Amém, amém a todos nós Tô muito feliz de ter você aqui Eu tô muito também Que seja a primeira de muitas Com certeza Amei Adorei, André Arrebentou, hein Lindo, né, gente Pode ir Sério, gente Fala a verdade, né Palmas pra ela Maravilhosa Não só pode, como deve Então, meu arroba é Karine Pessan, tá E também tá em todas as plataformas digitais Quem procurar Karine Pessan Muito bem Segue aí, viu, gente Maravilhosa Parabéns Sucesso pra você mais e mais E as portas do Boteco do Sábado Show estão sempre abertas Ai, Deus abençoe Obrigada Sucesso, lindona Obrigada Você arrasa Deus abençoe Amém